Nada dessa cica de palavra triste em mim na boca Travo, trava, mãe e papai, alma, buena dita, louca Neca desse sono de nunca, já bene, nevermore Sim dizer que sim, pra silu, pra dedé, pra dar de dó Crista do desejo, destino, deslinda, sim, beleza Outras palavras Outras palavras Outras palavras Outras palavras Tudo seu azul, tudo céu, tudo azul e furta cor Tudo meu amor, tudo mel, tudo amor e ouro e sol Na televisão, na palavra, no átimo, no chão Quero essa mulher, só lamento é pra mim, mas muito mais Rima pra que faz tanto mais, tudo dor, amor e gozo Outras palavras Outras palavras Outras palavras Outras palavras Nem vem que não tem, vem que tem, coração tamanho trem Como na palavra, palavra, palavra estou em mim E fora de mim, quando você parece que não dá E fora de mim, quando você parece que não dá Você diz que diz em silêncio o que eu não desejo ouvir Tem me feito muito infeliz, mas agora minha filha Outras palavras Outras palavras Outras palavras Quase João Gil bem, muito bem, mas barroco como eu Outras palavras Cerebro, maquina, palavras, sentido, corações Iperestesia, buarque, paláte, sedicó De jume romântico, mas sou vadio, computador Só que sofri tanto que grita, porém daqui pra frente Outras palavras, outras palavras Parapis, gatins, alfazor, exceção, yeila, guerra, paz Oraxé, palavra, oradrez, oquecris, expacial Projeitinho imenso, cirro, morte, vida, vida, vida Lambetelho, fruto, orgasmo, aravalha, milogu O menino é terra, o paraíso e felicidadania Outras palavras, outras palavras Outras palavras, outras palavras Outras palavras, outras palavras Outras palavras, outras palavras Outras palavras, outras palavras